Fala malucos! Tudo na paz? Bem-vindos ao canal! E no vídeo de hoje nós temos um vídeo de lista, é isso mesmo, os 10 carros abaixo dos 100 mil dólares que, na minha opinião, você deve ter na sua garagem. Antes de mais nada, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e sem mais delongas, vamos que vamos! O nosso décimo lugar vai para o Penumbra, carro baseado no Mitsubishi Eclipse. Pela bagatela de 24 mil dólares, você consegue comprar um carro com um bom nível de customização, incluindo estampas. É a maneira mais barata de fazer um carro estilo Veloz e Furiosos. E em nono lugar nós temos o Buffalo S, um carro conhecido pela gente, pois é o carro do Franklin no modo offline, porém um carro esquecido no modo online do GTA. Por 96 mil dólares, você consegue levar essa réplica do Dodge Charger RT para a sua garagem. Com um desempenho aceitável e uma customização ok, ele acaba sendo um bom custo-benefício. Quem não quer ter um Hot Rod na garagem? Ainda mais custando somente 90 mil dólares. Esse aqui é o Hot Knife. Tem um nível ok de personalização e você consegue fazer ótimas empinadas com ele. Em sétimo colocado nós temos o Sentinel XS, um veículo de apenas 60 mil dólares, com um bom nível de customização, um som diferenciado e baseado na BMW M3. Na sexta colocação nós temos Karim Futo, um carro que custa menos que um jogo de roda. Por apenas 9 mil dólares, você leva um carro com um ótimo nível de customização e um excelente carro para você iniciar no mundo do Drift. E em quinto colocado nós temos ele, o Kuruma, um veículo que aparece em todo encontro de carro JDM, baseado no Lancer Evolution 10. Tem uma boa performance, mas infelizmente não tem um bom nível de customização. Ele custa apenas 95 mil dólares. E na quarta colocação nós temos o Benefactor Schwatzer, ou sabe-se lá como se pronuncia isso. É um carro baseado no Mercedes E-Class, é um ótimo carro para Drift, tem um nível de customização razoável e custa apenas 80 mil dólares. E agora chegamos na medalha de bronze, Vept Dominator, um veículo de apenas 35 mil dólares, baseado no Mustang. Ele tem uma ótima aceleração, uma velocidade final bem interessante e um dos sons mais bonitos de V8 no game. Esse carro você precisa ter na sua garagem. Em segundo lugar nós temos ele, o carro que todos nós já temos na garagem, afinal ele é de graça, o LED RH8. Esse carro aqui é baseado no Nissan GTR, tem um bom nível de customização e um ótimo desempenho para o valor desembolsado, que é zero. E chegamos a tão aguardada primeira posição. É ele, o Comet. Por apenas 100 mil dólares, você consegue levar essa réplica de Porsche 911 para sua garagem e desfilar pelas ruas de Los Santos. Além de um desempenho muito agradável pelo valor que você paga. E aí, o que acharam da lista? Gostaram? Deixe aqui nos comentários se tem algum carro que eu deixei de fora ou se tem algum que eu coloquei na lista que vocês não concordam, beleza? Eu quero mandar um salve para todo mundo que está apoiando o canal, comentando, deixando curtir. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui e eu vou nessa. Valeu, um abraço e até a próxima.